Chegamos aqui na galera da Porto Trazer o nosso motorhome Que vai começar a transformação interna O grande diferencial dessa galera aqui Eles não fazem só motorhome E aí eu vou mostrar um pouquinho Dos outros trabalhos que eles fazem aqui Então eles tem a parte de customização Desde ambulância A carros especiais Então às vezes você quer montar um carro Se é pra fazer a divulgação de um produto Ou você quer montar um carro De resgate De acordo com o carro e com a tua necessidade Eles desenvolvem O projeto pra vocês Vamos dar uma girada aqui O que a gente gosta é Dilso Os meninos trabalhando na parte eletrônica Aqui toda a parte da marcenaria deles Que eles fazem aqui Aqui eles estão montando um carro de apoio Vai ter várias coisas aqui Deixa eu achar a Sprinter Que eu queria mostrar pra vocês Chegou um outro caminhão aqui Eu queria mostrar uma Sprinter pra vocês Deixa eu achar ela Achei! Eles estão fazendo umas manobras aqui Essa é uma que já está pronta Que veio para uma revisão Deixa eu perturbar o juízo dos meninos Pra eles abrirem pra mim Abre pra mim, por favor Obrigada Vamos ver se eu sei abrir Gente, faltou força Foi? Obrigada, viu? Essa aqui é uma que está pronta Já foi entregue na verdade E veio para uma revisão Eles fazem algumas revisões periódicas aí De acordo com os itens instalados Porque existe uma questão da marcenaria Da elétrica Gente Muito Olha isso É um capricho, né? É um carinho Então ela veio aqui, ó Pra fazer toda a revisão As janelíssimas Geladeira Vou mostrar o banheiro aqui pra vocês Que a gente é curioso mesmo, né? Olha que coisa linda E essa aqui, ela tem um deck Que vai ficar no teto Que os meninos estão mexendo lá Muito legal E é isso É essa turma Que vai cuidar Com muito carinho Dessa parte interna Do motorhome Do Laércio Pra fazer com que Esse sonho dele aí Desse motorhome Vire realidade Do jeitinho Que ele e a esposa Planejaram E sonharam Para viajar O mundo Simbora Entregue Nas devidas mãos E agora eu vou cuidar De outras coisas Que estão lá me esperando Que eu vou continuar cuidando Do motorhome Mas com outras coisas lá Enquanto isso Ele vai fazer Toda a transformação Dele aqui E acho que é isso Com mais detalhes Depois a hora que eu vier Acompanhando do Laércio Que vocês vão poder ver Aí a gente vai acompanhando Toda a instalação De parte elétrica A gente vai acompanhando Aí com detalhes E eu vou Postando os vídeos Aí o que vocês forem Tendo de dúvidas Mandem nos comentários Me peçam Que aí eu vou pontuando Nos vídeos Que agora nós temos aí 120 dias De projeto interno Pra gente vir Perturbar a galera Da Porto aí E acompanhar esse passo a passo Tchau 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 Obrigado.